O Brasil Precisa O Brasil Precisa O Brasil Precisa Muito da Força da Gente Levanta a Mão Levanta a Mão O Brasil Precisa Muito de Você Levanta a Mão Levanta a Mão Fernando Henrique É o Brasil que vai vencer Ele plantou a semente do futuro É o pulso firme nesse tempo turbulento Está fazendo um Brasil pra todo mundo Mas felicidade é construção que leva tempo Levanta a Mão E vamos lá Que o Brasil tá caminhando Ele não pode parar Quero avançar Seguir em frente Eleger Fernando Henrique Presidente É só você querer Que amanhã assim será Bote pé e diga Lula Bote pé e diga Lula Eu quero Lula É só você querer É só você querer Que amanhã assim será Bote pé e diga Lula Bote pé e diga Lula Eu quero Lula É só você querer É só você querer Que amanhã assim será Bote pé e diga Lula Bote pé e diga Lula Eu quero Lula É só você querer É só você querer Que amanhã assim será Bote pé e diga Lula Bote pé e diga Lula Eu quero Lula O mundo se ilumina Nós por ele Ele por nós O mundo se ilumina Nós por ele Ele por nós O Brasil quer seguir Em frente Com o primeiro Homem do povo Presidente Ele sabe Governar com coração E governa pra todos Com justiça e união É o primeiro presidente Que tem a alma do povo E tem a cara da gente Eu Brasil querido Vamos em frente Sem voltar pra trás Pra seguir mudando Seguir crescendo Ter muito mais E o Brasil novo O Brasil do povo Que Lula começou Vai seguir com a Dilma Com a nossa força Com o nosso amor Ela sabe bem o que faz Ela já mostrou Que é capaz Ajudou a Lula A fazer pra gente Um Brasil melhor Lula tá com ela Eu também tô Veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais Quer mais e melhor É com a Dilma que eu vou Você nunca desviou Você nunca desviou O olhar Do sofrimento do povo Por isso eu te quero Por isso eu te quero Por isso eu te quero De novo Você nunca vacilou em luta Em favor da gente Por isso eu tô Por isso eu tô Juntinho do seu lado Tô com você E Lula pra seguir em frente Mulher de mãos limpas Tô com você Mulher de mãos livres Tô com você Mulher de mãos firmes Vamos viver uma nova esperança Com muito mais futuro E muito mais mudança Muda Brasil Muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro Com amor e com coragem Bolsonaro Muda Brasil Muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro Com amor e com coragem Eu quero um Brasil livre Eu olho pro futuro Eu quero ver meus filhos Num país mais seguro Agora a ordem é nos dançar Vai Brasil Tá na nossa mão Eu sou Bolsonaro Pra mudar nossa nação Bolsonaro Muda Brasil Muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro Com amor e com coragem Bolsonaro Muda Brasil Muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro Com amor e com coragem Brasil acima de tudo E Deus acima de tudo Muito obrigado Música F à Ala Mitta Música Música Legenda Adriana Zanotto